Muito bariátrico esquece que tem uma preciosidade dentro de si mesmo, tá? E fica aí, depois de ter reganhado peso, querendo realizar um novo procedimento cirúrgico ou simplesmente colocando a culpa na primeira cirurgia que fez. A grande virada de jogo, gente, acontece quando esse bariátrico aí percebe que o que ele necessita não é mesmo de uma nova cirurgia. O que ele precisa é unicamente tomar as rédeas da própria vida, colocar a mão na consciência aqui, ter autocrítica e agir, agir mesmo. Assim, você aí que já passou pela cirurgia, tem total capacidade de eliminar o peso que ganhou depois da cirurgia, mesmo que pense que seja muito peso que você tem adquirido ao longo dos anos, tá? Reative um dos bens mais preciosos que você tem aí, que é a sua bariátrica. Primeiro de tudo, fique sozinho, sente, reflita aquilo que você fez para ter ganhado todo esse peso, tá? Alguma coisa de errado você fez. Vá atrás das atitudes que você tomou ao longo de todo esse tempo que trouxeram você para esse lugar de volta. Se você fizer isso, com sinceridade verá de fato o que você fez de errado. Não adianta fugir, tá? Se ganhou peso, é porque não fez algo certo, você fez errado. E aí, você fez toda essa alta análise, viu tudo o que você fez de errado, agora é o momento de corrigir esses erros que você identificou. Se for a dieta, volte para ela corrigindo-a, passe a comer de forma saudável, escape menos da dieta, tenha menos refeições livres. Parou a atividade física? Vai começar a voltar, mesmo que seja aos poucos. A cabeça anda muito bagunçada, não consegue segurar a boca, retome a sua terapia para que consiga controlar toda essa ansiedade aí por trás. Corrigindo os seus erros é o primeiro passo para você retomar a perda de peso e retornar ao peso que um dia você chegou ali depois da sua cirurgia bariátrica. E aí, esse vídeo aqui foi útil para você? Então, vamos lá? Me ajuda aqui? Compartilhe com aquele seu amigo bariátrico que precisa ouvir isso antes que ele acabe de vez com a cirurgia dele.